Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Daniel, educador de violão da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. E a Fábrica de Cultura está trazendo uma novidade esse mês, que são os workshops de férias. Ou seja, são vídeos com atividades para vocês poderem fazer aí nesse período de férias do mês de julho. Ok? Eu, por exemplo, separei algumas atividades e dividi elas em cinco vídeos. Todo o conteúdo dessas atividades vai estar aí na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, antes da gente começar, eu gostaria que você clicasse nesse link, baixasse todo o conteúdo desses vídeos para a gente acompanhar direitinho. Vamos lá? Então, todas as atividades desses cinco vídeos vão ser relacionadas a sequências de acordes, cadências, trocas de tonalidade e ritmos diferentes, estilos musicais diferentes, tá bom? E o nosso primeiro vídeo, ele vai ter uma sequência de acordes com apenas dois acordes, que faz todo sentido para a nossa música tonal. Essa sequência, eu vou passar ela em dó maior. E vou passar também uma tabela para vocês poderem mudar de tonalidade, tocar essa mesma sequência em outros tons diferentes. Ok? Então, o nosso primeiro acorde seria o acorde de dó. Seria o nosso acorde fundamental. É o acorde que dá o nome ao tom, certo? Então, se está na tonalidade de dó, o acorde de dó é o acorde fundamental, o acorde principal. Na sequência, nós vamos ter o acorde de sol com sétima. Ou, quem não quiser colocar a sétima, pode colocar o sol maior mesmo. Mas eu aconselho a fazer com sétima, tá? E o sol com sétima, então, que seria o quinto grau do acorde de dó. Então, vamos lá. Acorde de dó primeiro, ré segundo, mi terceiro, fá o quarto e chegamos no sol, que é o quinto, certo? Então, primeiro dó, na sequência, sol, quinto. Então, a sequência de acordes seria primeiro e quinto grau. Dó e sol. Muito usado em músicas sertanejas antigas, né? Vamos dar um exemplo agora de como a gente trocaria de tonalidade. Vamos escolher, por exemplo, a tonalidade de lá. Então, o acorde de lá passa a ser a nossa nota fundamental, a nossa nota principal, o primeiro grau. Para achar o quinto, é simples a gente contar. Lá, si, dó, ré e mi. Chegamos ao quinto. Então, lá seria o primeiro, e mi, no sétimo, seria o nosso quinto grau. É importante que a gente entenda, de fato, os graus da escala, né? Para a gente não ficar preso só à tonalidade original da música, a gente conseguir trocar de tonalidade, né? E como que funciona isso? Eu não preciso ser um teórico musical para entender a escala. A escala já é meio cultural, assim, sabe? A gente aprende desde criança e, às vezes, a gente nem lembra como a gente aprendeu. Por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente já sabe isso, a gente não lembra direito quem que ensinou para a gente. Parece que a gente já nasceu sabendo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? Então, são os graus. Dó, primeiro. Ré, segundo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. E a gente pode trocar isso de tom, né? Então, a gente pode deixar de falar que o dó é o primeiro e passar a falar, por exemplo, que o sol é o primeiro. Se o sol for o primeiro, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Sol passa a ser o primeiro, lá passa a ser o segundo e assim vai. Então, a nossa sequência, sol, o primeiro. Qual seria o quinto, então? Sol, lá, si, dó, ré. Ré seria o quinto. Bom, então, voltando à tonalidade de dó, que é o dó e o sol com sétimo. Vamos destacar a função de cada grau. Então, o dó a gente já comentou que é a nossa nota principal. É a que dá nome ao tom, a nota fundamental. E o sol vai ser a nossa nota que a gente vai chamar de dominante, o quinto grau. A dominante, a gente coloca a característica dela como uma nota de tensão. Ela cria uma tensão e a gente consegue resolver essa tensão de novo com o primeiro grau, que nós vamos poder chamar de relaxamento. Então, essa sequência de acordes seria uma nota de tensão e uma nota de relaxamento. Tensão e relaxamento. Agora, no exemplo 2, nós temos uma nota a mais. É uma nota que vai sair um pouco desse ciclo de tensão e relaxamento. E nós vamos colocar, então, a nota Fá. E essa nota nós vamos chamar de subdominante ou uma nota de afastamento. Porque seria a nota que ela vai sair um pouco desse ciclo de tensão e relaxamento. Então, a gente chama de afastamento. Voltamos. Nessas músicas sertanejas antigas, geralmente tinham duas partes. A primeira estrofe, que era só cantada com a nota de relaxamento e a nota de tensão. E entraria um canto B, uma estrofe 2, onde que nós usaríamos a subdominante. Bom, galera, então, ficam esses dois exercícios. O primeiro, somente com o primeiro e quinto grau, nota de relaxamento e nota de tensão. E o segundo exercício, o exercício B, já colocando o quarto grau, que é a nossa nota de afastamento. E agora, para fechar, então, o vídeo de hoje, eu vou propor para vocês fazerem essas duas sequencinhas em todas as tonalidades possíveis. Vou deixar aí uma tabelinha para ajudar vocês, para não ter erro. e vou dar o exemplo dessa mesma sequência na tonalidade de Lá. Tá bom? Então, Lá seria o nosso primeiro grau. O quinto seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Mi, então, seria o quinto grau, a nossa nota dominante, a nota de tensão. E na hora da parte B, o afastamento, Lá, Si, Dó, Ré. O quarto grau, então, seria Ré. Ficando assim. B É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, estudem bastante. Espero vocês no próximo vídeo. Até breve! E aí E aí Obrigado.